Aí Felipe, passa a visão de ponte, meu tio Joga a buceta no fuzil 47 Movimento notas, eu só tenho 17 Tenho uma vadia com corpo de paniquete Entra do meu carro, ela me paga um potete Joga você é foda, coleciono notas Dicos na minha bota Meu squad é selvagem, ele pode te matar Ou tá no droga, na pia, está vazia Vai ligar essa puta iludida, pensa Deixa eu te palocar, deixa eu te palocar Essa vadia tá foda, mas a gente vai ter que mamar Vai estar da puta, eu bora a puta pra mamar Se você na tua cabela, nem a mamar vai te ligar Vai chegar, vai pau, estúdio, eu na mamar A puta desce, põe a bola, só fuma, mamar, põe em casa Sabe o povo do seu bloco com a glória Brota aqui na minha, os amiguinhos te deixam forte Com o bacalhão do seu comédio, então não pode Se mexe com a minha cabeça, carrega a minha glória Brota meia sete, me apaga o poquete Com a minha paniquete Cartão clonado, relatante Vai esconde dinheiro e droga, eu quero que a minha brote Eu sou da Z.O. Vou aqui que não te cura Eu toco B.O. Quando eu passo a viatura Choro e colo em casa, que eu te dico com a fica Viu que eu faço turno e já jogo a periquem E agora a buceta, não fuziu quarenta e sete Movimento notas, eu só tenho de sete Tenho uma vadia com um corpo de paniquete Me ajuda o meu cara, ela me paga um poquete Droga você é foda, coleciono nota Límpos na minha bota Dê nho Com a minha bala O dia Dê nho O dia Dê nho Dê nho Obrigado.